Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aí é a Encharted 4 aqui no canal Novamente vamos continuar de onde paramos no último vídeo, beleza? Então vamos lá sem enrolação Vamos lá Temos que achar alguma coisa pra abrir aqui Ah, deve tá por aqui, cara Sempre fica meio isolado assim, essas paradas Não, aqui não Qual é, véi? Vai, 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 acha alguma coisa aí, Nathan Aê, pô Vai, 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 rápido Vai, 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 vai Pô, garoto Apagando as luzes Anda logo, pô O lance do Cavaleiro, 240 mil euros 500 mil euros, vamos logo com isso Caraca 500 mil O Cavaleiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor Achei que teria que te matar Ok Vamos acabar com a noite dele Mais alguém? Dou-lhe uma Dou-lhe duas Vendido por 500 mil euros para o Cavaleiro Senhoras e senhores Ih, fodeu A energia reserva será ligada em breve Sumiu É lógico que ele ia perceber, né, cara? Para aquele cara O que tá fazendo? Tá deixando ele fugir O que você fala? Sparish Fica calminho aí, filho Agora é óbvio que ele ia perceber, cara Agora ele ia ficar louco atrás do Nathan e do Sully Vamos apagar das luzes Vamos lá Agora tem que fugir, mano Ferrou Cara, olha a iluminação Olha isso, cara O gráfico desse jogo é animal demais, cara Vamos lá Simbora Simbora Eita Acho que é aqui, né? Ele vai alcançar? Não Óbvio que não ia alcançar, né, cara? Que burro Vamos lá de novo Ah, legal Olha, aparece o título em cima em inglês Embaixo da tradução Legal Antes não era isso, não Antes só aparecia uma Uma só Um único título, né? No caso, ou em inglês Ou em português A gente que escolhe Dependendo do idioma que a gente escolher A gente tá A gente escolher, né? Pular pra cá Isso Vai logo ver O medidor branco Dei ameaça A gente quando Ai, carai O medidor amarelo Se lembra que estão investigando O que viram Fique fora da vista do inimigo Para permanecer furtivo Hoje ele para a esquerda Para mais Beleza Vai, vai Foge Isso Isso Vamos lá, vamos lá Caraca Ferrou, velho Sério mesmo Ferrou Nossa Tem um cara aqui Vai Tchau Não vou entrar ali não Porque senão vai dar merda Vamos vir aqui por fora mesmo Agora aqui Caraca E agora, velho Vamos lá Vamos esperar um pouquinho Vai Não, Nathan Carai Isso Vai, vai Pula aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pulou Isso Vai, vai, vai É, seria uma boa Ter ido armado mesmo Aqui na escadinha Pulou Eu nem sei para onde tem que ir, cara Eu estou meio que na loucura aqui Ai, caraca Calma aí Vamos esperar um pouquinho Vai passar luz aqui de novo Isso Agora Vai Vai, 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 vai Usa o mato para se esconder Fica parado Fica parado, fi Isso Calma, calma Tranquilo Tranquilo Fica parado Fica parado Isso Vai, vai, vai Tranquilo, tranquilo Acabou 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 Vai, vai Vai, Nathan Vai, Nathan Vai, Nathan Vai, sobe, sobe, sobe Eita, velho E agora E agora Para onde que eu vou Aqui, sobe Isso Sobe, 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 sobe Boa Vai, 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 vai Beleza, beleza Tá tudo certo Ninguém olhou direito Para mim Vou ficar bem tranquilo E sair caminhando daqui Ah, é Tranquilo Vai ser sempre assim Tranquilo, né Nunca Com o Drake É tranquilo, cara Vamos lá Vamos Ir para a porta Ver se é aqui mesmo Certeza que vai entrar alguém Deu de cara com a outra Eu acho que você não devia estar aqui Ah, nem você Mas quer saber Eu não conto se você não contar Você tem uma coisa que eu quero E vai ter que me dar Sério? Olha, eu fico bem lisonjado Mas eu estou comprometido Agora se me der licença Drake brincalhão Como sempre, né Drake, ela não está ligando para isso não, cara Mete a porrada mesmo Que já era, mano Vamos lá Pô, nem lembro como é que desvia, cara Mas vamos lá Não sei se é o bolinho, o triângulo Sei lá Só tentando te dar uma vantagem Merda, merda Isso Ai, carai Essa eu deixei De graça De novo Mesmo movimento, cara Isso não foi legal Caraca Estou apanhando, né Agora me dá o artefato Ser específico Não é seu Barganha Não é seu Sabia que os artefatos aqui São roubados Eles pertencem ao museu Muito legal essa parada De você escolher, né O que falar, cara Eu não sei se isso tem Muda a história, né Mas é bem legal também É uma novidade do Uncharted 4 Vamos lá Vamos lá Vem, vem, vem Merda Ah, carai Nossa, estou apanhando muito Trico é foda, cara Sai da distalção Você não é uma Uma quiroprática Continue espertinho Continue espertinho Foi escolher sozinho Mas que eu demorei Não, não Véi Porra Isso, vai Boa Ah, não Não, não Nossa Caraca, velho Caraca, velho Drink é foda Vai, vamos lá Acabamos de conhecer Sua amiga Nadine Ross Ela é um amor É um amor Vamos lá Vamos lá Acho que é pra cá, né Ué Pra onde que eu vou, mano Pra cá, será Acho que é Colou Beleza Aqui agora Ai, caramba Vai, 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 vai Quase o negócio Quase despencando, mano Vai, vai, vai Nossa, mano Tá tudo caindo nesse lugar, cara Como assim? Ih, ferrou Vai, mano Vai, é um cara lá em cima Vai, mata eles Nossa, olha os tiros É passando Parece que tem a favela Aí, pô É uma arma pra nós, mano Vamos lá Mete bala Vai lá Já foi um Opa Foi outro Eu tô lembrando como recarrega Ah, triângulo Descer? Não tem como descer, não, fi Tá, a gente se vê lá Beleza, vamos lá Isso Vai, mano Boa Isso, garoto Balançou Pulou Show Isso aí Enquanto o furtivo segura ele Dois pressione ele Pra marcar inimigos Beleza, marquei ele Entendeu, Nathan Sim, pode deixar Vamos lá Cara, eu não sei pra onde é o objetivo Mas estamos indo Vai, vai, vira, vira Isso Já era Isso aqui Já era Beleza Ai, caralho Volta Não Fica tranquilo Fica tranquilo aí, pô Não tem nada, não Vamos vir pra cá O que a gente pode fazer aqui Porra nenhuma, né, beleza Pô, de novo o cara tá ali, véi Vai, sai daí, mano Isso, boa Isso, agora eu vim pra cá Vem, vem Agora você pode vir Chegou E já era Boa Eita, porra Tem um cara aqui Eita Não Ah, merda É, a furtividade já era Ai, caraca Vai, aparece aí, filha da mãe Isso Ai, ai, sai Vai, vamos lá Vamos lá, vamos lá Um cara aqui Isso Boa É, pra onde que eu vou Pra onde que eu vou Ai, caramba Não tem essa De furtividade não Ai, caralho Isso aí Nossa, mano Vou pegar a arma aqui dele Pega Segura Pega Isso Nossa, o cara Entrou na reta da bala Tomou um red, né Boa, boa Caraca Eu troquei uma arma pela outra E é Nossa Ah, eu vou ficar com a pistola mesmo Então Pra onde que eu vou agora Pra cá Isso Não, desce Isso Olha ele guardando a arma Que louco, cara Bem legal Aqui provavelmente vai ter alguém Tem ninguém não? Tô indo É, eu tô indo Só tenho que saber pra onde Que eu tenho que ir Opa Aqui Vamos lá Vamos lá Simbora, mano Eu tô ouvindo as vozes Aqui do nada Eita porra Vamos lá Vamos lá Vamos ficar aqui paradinho Tem dois Tem dois Tranquilo Tranquilo Esse aqui vai morrer agora E aquele ali vai morrer também E já era Tchau Vamos lá Pulou Isso Ai, carai Morre, filho da mãe Boa E agora Pra cá, será? Aqui E foi Eita porra Nossa Nossa Caiu certinho É o Drake mesmo, né Vamos lá Vamos lá Tirou o tempo comendo, mano Vai, fica aí atrás, filho Ah, sim Eu tô bem Ai, carai Beleza Mudança de planos Tem muita gente tentando sair A entrada da garagem tá montado Eita Vai, vai, vai Mata Ai, caraca Tem um com uma doze ali, ó Ai, caraca Vai, sai Sai daí, sai daí Boa Beleza Isso, Drake Vai, corre, 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 corre Pulou aqui Isso Agora é doze Tem um cara aqui Ah, tá Meu Meu irmão Eita Metralhadora Coisa boa Tem um cara ali Outro ali Morreu aquele Morreu esse Vamos lá Vamos lá Cadê os caras, velho? Isso Boa Boa Pra cá eu acho, né Deixa eu pegar a munição aqui Boa Sai ali Sai ali A gente já tá ficando sem tempo Pera aí, garoto Quase lá Ele morreu Isso Boa Ai, caraca Quase lá Já tenta pegar uma ambulância No caminho Toma Filha da mãe Ai Sai, sai Não, não Sai Ó, o cara ali Vai atirar Nossa Boa Boa Agora sai, sai, sai Rola Se escondeu Boa Isso Agora lá em cima Boa Caraca Caraca, não acaba não, mano Não tinha te matado já, fi Aí, boa Alguém pediu uma limusine? Vai, 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 vai Vai, carai Vai, vai Chega Isso, boa Eita, mano Vamos lá Vai, Sam Vai, Sam Caraca Caracudinho de limusine, cara Nossa São doido, mano E é isso aí, galera Vou encerrando meu vídeo por aqui, beleza? Se vocês curtiram aí, deixe seu like Comenta aí embaixo o que vocês deixaram do vídeo Se quiserem comprar Uncharted 4 Qualquer outro jogo de Playstation 4 Raul Games O nome, o nome não, né? O número dele tá aqui na descrição, beleza? E é isso aí, galera Conto com o apoio de vocês Quem não for inscrito, se inscreva no canal E é isso aí Fica com Deus, valeu, falou Fui! Como você, imbecil É seu irmão Legal Caveira e ossos cruzados Muito bom o sinal É a insígnia do Avery O que é isso? E me com eris em paradiso Hoje estarás comigo no paraíso É O que Jesus disse, eu sou um Dimas na cruz Certo, mas E esses números aqui?